Nós estamos fazendo a entrega das cestas, doação dos alunos, em parceria com a empresa Mosaic e a Casa do Idoso. Esse foi um trabalho de arrecadação feito por nossos alunos numa campanha solidária. Aliás, a campanha solidária do Balanjo Prisma é uma tradição e foram várias campanhas feitas durante o ano de 2024. E o Colégio Prisma, não só pronto para o conhecimento, mas também para as ações solidárias.